Salve rapaziada, meu seguinte, eu te dou 10 e tu me dá 20, tá aí nosso Grêmio, mano, seguinte, só treinando, hein, alô do bigode, ajeitar esse time aí, meu, não foi por falta de tempo agora pra treinar, mano, olha quanto tempo o Grêmio tá treinando aí, o jogo é só domingo, hein, contra o Ceará, seguinte, a gente não tá pensando outra coisa a não ser esses três pontinhos pro bolso, tu não vai me dizer que o Grêmio tá treinando, 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 é o seguinte, vai ser escanteio baixo, que não vai cruzar a bola na área, que a galera não vai acertar os passezinhos de meio metro, que vai chegar dentro da goleira e vai errar os gols, não pode, é outro bigode, aí é o seguinte, né, tu sabe, o Roger tá aí picando, o Roger tá na fila do cine, largando o currículo, né, a galera já tá aqui, né, ó, a galera já tá no bizu, né, tu sabe, né, de olho no mercado, então é o seguinte, faz esse time jogar, tamo contando com esses três pontinhos aí, porque, ó, o Ceará não é tudo isso e nós estamos precisando, se não, mano, nós vamos dar uma olhada no currículo, entendeu, do homem, do Roger, do seguinte, vai acabar o apoio, entendeu, nós vamos ser obrigados, aí, ó, desce, galerinha, e vem o Roger, que foi bom e nós estamos precisando e não dá pra ficar chupando muita bala, porque daqui a pouco o campeonato chega no final e nós estamos mal precisando de um ponto, então, ó, segue, firma o cavalo aí, porque é o seguinte, três pontos contra o Ceará e não pensamos nada diferente disso, no mais, rapaziada, não esquece de dar aquela moral pra nós lá no maior bookmaker de palpites esportivos do mundo, mano, 1xbet, não esquece de usar o nosso código, aquele que te dá o plus, mano, ah, plus, tô falando bonito, 1xgremista, mano, aquele código que te representa, porque tem joguinho bom, mano, entendeu, tem eliminatórias, mano, da Copa do Mundo, tem Brasil e Chile, jogou bom, hein, tem o Brasileirão, mano, tem as venenosas contra os polenteiros de Caxias, Florminense e Juventude, então dá moral lá pra nós, mano, e no mais, tu já sabe, não esquece, mano, é tudo nosso e nada deles, é antes morto que vermelho, moranguete caganeira, ladrão de água, estádio invadido, eu sei que tu treme, chora não, queridinha.